Olha a garagem dos Funston, gente, de novo, de novo, olha isso porque Olha como que é pra sair de manhã, que legal, olha aquele camarada ali limpar o carro dele Hoje a gente está em casa porque é snow day É o dia que dá a calamidade pública e o governo federal para as escolas Praticamente em snow day funciona mesmo só hospitais e bancos talvez fecham também, alguns fecham Porque o acesso fica impossível Olha aqui o corrimão da varanda Olha, dá pra vocês verem a neve, ó O floco Umzinho, vamos ver se dá pra vocês verem Então, a neve é assim, feita de flocos Cada um daquele, ali, aqui tem muitos flocos juntos, né? Mas cada um daquele ali é um floco Mas aqui dá pra vocês entenderem mais a situação, olha Aquele menor, menor grãozinho assim é o floco Aí o floco tem o formato de estrelinha Vocês tem que ver que coisa é mais fofinha E é isso, Sibéria turca pra vocês Deu calamidade mesmo Olha que isso tudo aqui é neve Aquilo ali E vê se dá pra vocês verem o negócio na calefação Os gelinhos, olha Congelou, né? Porque aquilo ali saiu um vapor quente De tão frio que tá, o vapor quente congelou E virou pontinhas de gelo Aquilo ali, aquilo é gelo Estão vendo o gelo? Aqui não tem, não Aqui também tem, olha As pontinhas de gelo Porque o vapor congelou E virou icicles Aquela é a avenida principal aqui do bairro Olha só Intransitável praticamente Tá tocando a prece Hoje já é a segunda De hoje A galera toda em casa, né? O senhor Emílio tá aqui Olá O pessoal tá com saudade dos seus vlogs, viu? Deixa eu fazer um vlog De um jogo Deixa eu fazer um Jovlog Jovlog Eu vou fazer um vlog Então hoje você não foi na escola, né? Por quê? Por quê? Deixa eu mostrar Não, eu já mostrei Tem que explicar agora Porque Porque Tem muito neve lá fora E Eu acho que vocês viram Se você O neve é Não é tamanho desse É da tamanho desse Mas Ficou daqui Aqui Depois Se vocês põem seus pés Dentro Você cai dentro De um buraco de neve Sim E se você cai Você não consegue levantar Que isso, meu filho? Aí não pode Mas Alguém tem que ajudar Porque você Não consegue Breathe Que isso, meu filho? Você não consegue respirar? Não, bem Eu acho que tá demais Assim Eu acho que tá um pouquinho Eu acho que a neve Não tá tampando a gente Ainda não Mas tá bem feio Tá ruim Tanto que A gente tá em casa hoje Porque o governo Pediu pra gente ficar em casa Sim Mas O outro dia Não parou nevar Não parou nevar Não parou de nevar Não parou de nevar Nevar? Nevar? Nevar Nevar Então Não parou de nevar De dia Pro noite Foi a noite inteira nevando Né, meu filho? Sim E o todo dia O O que que era Dois, quatro? Dois, quatro? Vinte e quatro? O É O vinte e quatro horas Nevando Foi? Nevando Você sabe que ontem Eu fiz hangout Usando a sua blusa? Sim Mas eu falo pra ele Deixando Eu falei Ao vivo Tava usando a blusinha Do Edrim Vamos lá ver o Tim O que que ele tá arrumando O Tim só come, né? Porque o vlog dessa casa é assim Eu dormindo e o Tim comendo Gente, olha a bagunça Vamos O Tim tá aqui Não Cadê o Tim? Ai, merece Tim ficou um Gosto Hiiii Hii Hello 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 Hello, my friends Hi, Danish friends I'm just checking to see If we go back here look This is all about Snow in Anchor Look, there we go I think Eu acho que o elmada... Ah, snow and cold weather, how long will it last? Eu acho que o elmada vai ficar todo dia assim. Mas lá é merda. Lá é coisa pra esqui mesmo. Ele tem que nevar. Ele neva mesmo todos os dias. O que você está comendo, amor? Cornflakes. O meu marido é como se fosse... ele gosta de... Comer. O negócio dele é cornflakes, igualzinho uma criança de 9 anos. Brownflakes. É o que? Keeps me regular. O que é? Brownflakes. Brownflakes, mas que é cornflakes, gente, pra vocês entenderem. Não é, meu lindo? Deixa eu ver se está... Fortinho, se está bom. Se está nutrido. Tá, tá bonito. Tá bonito. O que a gente está assistindo? Me fala com eles. Nós estamos assistindo dentro de um... Tornado. Furacão, furacão. Dentro do buracão. Furacão. Fala furacão. Isso. Furacão. É o homem do tempo. Vamos lá. Então, a neve é essa parte branca aqui, né? Essa parte cinza. Cadê? Esse é sábado. É muita neve, então. Nossa, gente. É muita neve, então, hein? No dia do dia. No dia do dia, é algo mais outro. Acorda da BBC. Ócaré! E até não está muito frio, né? Menos um não está muito frio, não. E para estar nevando do tanto que está nevando? É muito frio, menos um, para estar nevando e tudo. Então, esse é menos três, então. Esse é o forecast. Esse é o aeroporto. É o aeroporto. Uhum. Gente, vocês estão vindo para a Turquia. Decide não vir. Não por agora. Porque o negócio aqui está pegando. Não deve estar pousando avião, não. É o que eu acho. Né, Dritor? O que você está fazendo, meu filho? Eu estou fazendo o meu pé limpo. Ai, Jesus. Isso é para tirar pelo de roupa, filho. Não é para passar debaixo do pé, não. Eu sei. Mas eu estou fazendo por ali. O que é? Não, não, não. Não é para passar. Não é para passar. Não é para passar. Mas o que eles apresentam e o que realmente acontece é diferente. Porque eles não apresentaram isso para Ankara. Uau. Istambul vai ser uma merda também. Caramba. Caramba. Eu comi caramba um vezes. I reckon we're gonna be off for a couple of days at least. Ta-da-da! Wow. Eu não vou filmar o carro, não vou filmar o licença-play. Eu não vou filmar o licença-play. Meu telefone, a garota, não conseguiu responder. Não conseguiu me sair. Agora, gente, as flamestas? Na rua? Não, não. Olha lá, gente, vamos ver a dona descer. Será que ela vai descer aqui? Vai, Emy, vamos ver ela descer. Rony. Jesus Cristo. Subaco. Vamos ver ela descer. Subaco, vai. Subaco, vai. Subaco, vai. Emy, por favor. Tá bom. Tá indo bem, né, ó? Oi, Lizzie. Meu telefone e tudo, tá bem. Tudo bem. Como você está, garota? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, você pode ver o senhor lá fora? O senhor? O senhor? O senhor? Olha aqui. A menina está indo embaixo e o outro não está chegando. Será que é aquele homem daquele dia? Não, isso é mulher subindo. Hã? Aquilo foi a mulher. Ela entrou ali. Para com esse barulho, menininho. Filho. Eu só estou... Estou fazendo um banho. Isso dá muito pra ver na câmera. Olha aí Eu só estou pensando.